Tô querendo amor, hoje eu tô querendo amar Tô querendo amor, hoje eu tô querendo amar Ou se você me ama e também me dengar Ou se você me ama e também me dengar Ai, 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 me chama de amorzinho Ai, 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 me chama de amorzinho Eu tô querendo amor, eu tô querendo é carinho Eu tô querendo amor, eu tô querendo amar Vem me dar um cheiro, que eu te dou calor Beijar teu corpo inteiro, que eu te dou amor Vem me dar um cheiro, que eu te dou calor Beijar teu corpo inteiro, que eu te dou amor Começou na cama e terminou na mesa Vai se cantando e ela grita, chega É um sufoco de amor, então pare, amor Pare, amor Começou na cama e terminou na mesa Vai se cantando e ela grita, chega É um sufoco de amor, então pare, amor Pare, amor Pare, amor Pare, amor Tô querendo amor, eu tô querendo Tô querendo amor, eu tô querendo amar E se você me ama e também me dengar Se você me ama e também me dengar Ai, 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 me chama de amorzinho Ai, 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 me chama de amorzinho Eu tô querendo amor, eu tô querendo é carinho Eu tô querendo amor, diga aí Vem me dar um cheiro, que eu te dou calor Beijar teu corpo inteiro, que eu te dou amor Vem me dar um cheiro, que eu te dou calor Beijar teu corpo inteiro, que eu te dou amor Como eu sou na cama e dormindo na mesa Tá esquentando e ela grita, chega É um sufoco de amor, então pare amor, pare amor Como eu sou na cama e dormindo na mesa Tá esquentando e ela grita, chega É um sufoco de amor, então pare amor, pare amor Com carinho fazendo assim, com beijinho fazendo assim Com escurinho fazendo assim, assim, assim Com temquinho fazendo assim Com carinho fazendo assim, com jeitinho fazendo assim Tô querendo amor, hoje eu tô querendo amar Tô querendo amor, hoje eu tô querendo amar Me chama de amor, hoje eu tô querendo amor, hoje eu tô querendo amor, hoje eu tô querendo carinho Vem me dar um cheiro, que eu te dou amor Beijar teu corpo inteiro, que eu te dou amor Como eu sou na cama e dormindo na mesa Tá esquentando e ela grita, chega Tá esquentando e ela grita, chega É um sufoco de amor, então pare amor, pare amor, pare amor, pare amor, pare amor Assim, 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 assim Garra de um fazendo assim Gruta de um fazendo assim Fazendo assim, assim, assim Vem aí, diz Vambora Viu? Vem aí Bonito demais! Quem gostou e cantou, levanta a mão!